Lá, lá, iá, lá, iá, lá Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá, lá Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá, lá Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá, lá Ninguém quebra a nossa corrente É Deus por nós Se tropeçar, bola pra frente É Deus por nós Fecha a camisa e vem com a gente É Deus por nós Somos guerreira, a chapa é quente É Deus por nós Difícil a gente desistir Nossa esperança é o amor Sempre persistir E acreditar A nossa fé em Deus Nos faz caminhar O chão pode se abrir Sabemos recuar O mal não é tão ruim Quando Deus é o lugar Temos fé contra o perigo Força pra bem ser ferido Se lutar é uma guerra para nós Baixa terra, nosso amor É maior, vamos provar Temos fé contra o perigo Força pra bem ser ferido Se lutar é uma guerra para nós Baixa terra, nosso amor É maior, vamos provar Lá, 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 lá Lá, 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 lá Ninguém quebra a nossa corrente É Deus por nós Se tropeça, a bola pra frente É Deus por nós Deixa a camisa e vem com a gente É Deus por nós Somos guerreiros, a chapa é quente É Deus por nós Difícil a gente desistir Nossa esperança é o amor Sempre persistir E acreditar A nossa fé em Deus Nos faz caminhar Chão pode se abrir Sabemos recuar O mal não é tão ruim Quando Deus é o lugar Temos fé contra o perigo Força pra bem ser ferido Se lutar é uma guerra Para nós Baixa terra Nosso amor é maior Vamos provar Temos fé contra o perigo Força pra bem ser ferido Se lutar é uma guerra Para nós Baixa terra Nosso amor é maior Vamos provar Lá, 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 lá É Deus por nós É Deus por nós É Deus por nós É Deus por nós Eu choro Eu choro Com saudades de você Nosso quarto está de um cheiro Que você deixou Nossas fotos sobre a cama No lençol sinto o teu cheiro Tua imagem na varanda Só confunde o meu desejo Mas não perco a esperança Pois quem ama quer voltar Quando o coração balança Não dá pra segurar Você chega assim Você chega assim Feito uma criança triste a chorar Me pede no colo louca pra ficar Aqui Aqui A sós No nosso munil De braços abertos Sou meu respirador De olhos fechados Pra fazer amor Aqui Aqui A sós Outra vez Eu choro Com saudades de você Nosso quarto está do jeito Que você deixou Nossas fotos sobre a cama No lençol sinto o teu cheiro Tua imagem na varanda Só confunde o meu desejo Só confunde o meu desejo Eu não perco a esperança Pois quem ama quer voltar Quando o coração balança Não dá pra segurar Você chega assim Feito uma criança triste a chorar Me pedindo o colo louca pra ficar Aqui Aqui A sós No nosso munil De braços abertos Sou seu respirador De olhos fechados Pra fazer amor Aqui A sós Outra vez Eu choro Oh Feito uma criança triste a chorar Me pedindo o colo louca pra ficar Aqui A sós No nosso munil De braços abertos Sou meu redentor De olhos fechados Pra fazer amor Aqui A sós Outra vez Eu choro Eu choro Eu choro Eu coro Meu coro Eu choro Por todo Cheguei a pensar que nós dois Fossemos trilho e trem Seguir o mesmo caminho O mesmo caminho Mas você já me ensinou Quando não tem o amor Tem amizade e carinho Carinho Cheguei a pensar que nós dois Fossemos trilho e trem Seguir o mesmo caminho O mesmo caminho Mas você já me ensinou Quando não tem o amor Tem amizade e carinho Aprendi com você Uma lição de amor Meu coração Vem lhe agradecer É Por todo Cheguei a pensar que nós dois Fossemos trilho e trem Seguir o mesmo caminho Seguir o mesmo caminho Foi uma lição Foi uma lição E agora que me dei por total Apostei nesse amor Não medi consequência Você vem me dizer Que o amor acabou Paciência Como consolação Você disse pra mim E agora que me dei por total E agora que me dei por total Vai passar Vai passar Essa dor vai passar Doeu Como eu nunca pensei de chorar por amor Chorei Estará E agora que me dei por real Não vai dar Amor De eu nunca E agora que me dei por total Como eu nunca pensei de chorar por amor Chorei, quantas vezes sozinho Seu nome no quarto eu gritei E não tá sendo fácil a dura missão De tentar te esquecer Não sei, onde foi que eu errei Mas se um dia errei, diz que eu quero acertar Volta logo pra mim que o meu coração tá querendo parar Eu te quero pra sempre, jamais vou deixar De te amar, de te amar Doeu, como eu nunca pensei de chorar por amor Chorei, quantas vezes sozinho Seu nome no quarto eu gritei E não tá sendo fácil a dura missão De tentar te esquecer Não sei, onde foi que eu errei Mas se um dia errei, diz que eu quero acertar Volta logo pra mim que o meu coração tá querendo parar Eu te quero pra sempre, jamais vou deixar De te amar E agora A ciência Vai passar Quiseram o amor Você pra mim o fim Quiseram eternizar-se o teu corpo em mim Quiseram tantas coisas Quiseram o dom da paz Você o nosso lençol Quiseram em nossa noite Iluminasse o sol Quem dera tantas coisas Ah, o teu cheiro ainda está por aqui Nossa cama ainda tem seu lugar Com estrelha eu não vejo sorrir Do sorriso que tanto beijou Abra a porta que o medo fechou Dá um abraço em nossa saudade A verdade é que tudo perdeu Deu a razão Se a dor tem um nome e o teu codinome sou eu Já tentei resistir Já tentei resistir Mas com perto tem algo querendo vencer O amor no meu peito O teu cheiro ainda está por aqui O teu cheiro ainda está por aqui Nossa cama ainda tem seu lugar No espelho eu não vejo sorrir Do sorriso que tanto beijou Abra a porta que o medo fechou Dá um abraço em nossa saudade A verdade é que tudo perdeu A verdade é que tudo perdeu A razão morreu Se a dor tem um nome e o teu codinome sou eu Já tentei resistir Mas confesso tem algo querendo vencer O amor no meu peito quer de qualquer jeito Você A verdade é que tudo perdeu A razão morreu Se a dor tem um nome e o teu codinome sou eu Já tentei resistir Mas confesso tem algo querendo vencer O amor no meu peito quer de qualquer jeito Você Quisera o amor você pra mim um fim Quisera eternizar sem o teu corpo em mim Dava tudo pra saber Qual o casque atrapou O tal coração que pro infinito eu quero levar Quem souber pode dizer Posso até recompensar Eu faço de tudo um pouco pro meu ser Reencontrar Dava tudo pra saber Qual o casque atrapou O tal coração que pro infinito eu quero levar Quem souber pode dizer Posso até recompensar Eu faço de tudo um pouco pro meu ser Reencontrar Reencontrar o amor E é como remédio pra minha dor Me deixou Sem barreiras Sem fronteiras Nem mudou E trouxe um mar de paz pra minha vida Me deixando afim Entregue as loucuras da paixão E fazendo assim O menino reira a ilusão E não pensar jamais na despedida E eu não vou chorar Por não saber Onde é que está Mas desistir não vou desse amor Desse amor Desse amor Dava tudo pra saber Qual o casque atrapou O tal coração que pro infinito eu quero levar Quem souber pode dizer Quem souber pode Posso até recompensar Eu faço de tudo um pouco pro meu ser Reencontrar o amor Que é como remédio pra minha dor Me deixou Sem barreiras Sem fronteiras Nem mudou E trouxe um mar de paz pra minha vida Me deixando afim Entregue as loucuras da paixão E fazendo assim O menino reira a ilusão E não pensar jamais na despedida E eu não vou chorar Não saber onde é que está Mas desistir não vou desse amor Desse amor Desse amor Desse amor Eu não vou chorar Por não saber Onde é que está Mas desistir não vou desse amor Desse amor Desse amor Eu não vou chorar entregar a uma paixão, prometo refazer o meu coração, enquanto houver tristeza é preciso esquecer os momentos de prazer, pra não dizer que nunca mais vou me entregar a uma paixão, prometo refazer o meu coração, enquanto houver tristeza é preciso esquecer os momentos de prazer, e quando você me fez chorar, confesso que meu amor morreu, é como folha seca que caiu, escureceu o nosso céu azul de anil, não vai mais encontrar o nosso peixe de luz, nem me fazer retornar, pra esse mundo que é triste proceder Pra não dizer que nunca mais vou me entregar a uma paixão, prometo refazer o meu coração, Enquanto houver tristeza é preciso esquecer os momentos de prazer, e quando você me fez chorar, confesso que meu amor morreu, é como folha seca que caiu, escureceu o nosso céu azul de anil, não vai mais encontrar o nosso peixe de luz, nem me fazer retornar, pra esse mundo que é triste proceder, pra esse mundo que é triste proceder Música 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 Já deu, já deu, já deu. E aí, William, e aí, William? Quebra aí, quebra aí, quebra aí. Quebra aí, quebra, quebra, quebra. Faísca, 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 faísca. Faísca, faísca, faísca. Alô, faísca, tira aquela onda, tira aquela. Alô, faísca, alô, William. Tira aí, vem. O sorriso da boca. Foi subindo. Paísca, faísca, faísca, faísca. O que é o Miucinho? O que é o Miucinho dançado? Miucinho, 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 Miucinho. Cintura grossa. Miucinho, Miucinho. Devagar, Miucinho. Vai devagar. A mulherada tá pedindo Miucinho. Miucinho, Miucinho, por favor, Miucinho. Cintura grossa, cintura grossa. Meu vô Antônio chama pra caralho, meu vô Antônio. Olha só, eu vou atender uns pedidos que já deu hora. A bateria, a nota show já vai se apresentar agora. Vou cantar só um pedacinho. Quer dizer, eu vou cantar ela toda, porque senão fica o mal. Uma música minha que tá fazendo um maior sucesso na internet aí. Tá no meu disco novo. As mulheradas nem gostam. Quisera o amor, fosse pra mim o fim. Quisera eternizar-se o teu corpo em mim. Quisera tantas coisas. Quisera o dom da paz, fosse nosso lençol. Quisera em nossa noite iluminar-se o sol. Nesse clima, nesse clima. Vivera tantas coisas. O teu cheiro ainda está por aqui. Nossa cama ainda tem seu lugar. Não me estenda, não me engano, sorri. Do sorriso que tanto beijou. Abre a porta que o medo fechou. Dá um abraço em nossa saudade. A verdade é que tudo perdeu a razão. Eu morri. Se a dor tem um nome, o teu continuo. Sou eu. Já tentei resistir, mas confesso, tem algo querendo vencer. O amor no meu peito. Que é de qualquer jeito. Você. Quisera o amor, fosse pra mim o fim. Quisera eternizar-se o teu corpo em mim. Mais uma música pedido que tá no meu disco, tá? Essa eu só quero vocês cantando comigo, hein? Eu só vou começar e vocês terminam. Música nova, disco novo. Do meu padrinho, Delcio Luiz. E pezinho, exaltação. Eu choro com saudade. Eu choro com saudade. Eu choro com saudade. Que você deixou. E aí? Eu choro com saudade. No lençol sinto teu cheiro, dou imagem na varanda. Confunde o meu desejo, mas não perca a esperança. Pois quem ama quer voltar. Quando o coração balança. E aí? Disco novo, hein? Coisa linda. Outra vez eu choro com saudade de você. O nosso quarto está do jeito que você deixou. As nossas fotos sobre a cama. No lençol sinto teu cheiro, dou imagem na varanda. Só confunde o meu desejo, mas não perca a esperança. Não, 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 pois quem ama quer voltar. Quando o coração balança. Não dá pra se durar. Você chega assim. Vem uma criança triste e adorada. Por me vestir do lado, só que é o prato e grato. Aqui na sorte. No nosso mundo e em mim. Praticinhas, dona sua. Dona sua. Sou seu exibor. De olhos fechados pra fazer amor. Aqui na sorte. Outra vez eu choro. Você chega assim. Entre uma criança triste e adorada. Dizem a chorar. 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 Aqui na sorte. Outra vez eu choro. Outra vez eu choro. Isso aí é tudo de música do disco novo. O André é vestido com as roupas e as armas do Jorge. Salve, Jorge! Eu sou filho de São Jorge E não temos mal algum A rainha Iemanjá Fez um samba pra Ogum Ogum em Rio, Ogum Eu sou filho de São Jorge E não temos mal algum A rainha Iemanjá Fez um samba pra Ogum Ogum em Rio, Ogum O Zinho em Rio, Ogum Ogum em Rio, Ogum O Zinho em Rio, Ogum Meu filho Tu és grande iluminado E o meu samba sincopado Vai todinho pra você E peço Que ajude este mundo Tão pequeno e vagabundo Mas em ti confio em ter Vem! Eu sou filho de São Jorge Eu sou filho de São Jorge E não temos mal algum A rainha Iemanjá Fez um samba pra Ogum Ogum em Rio, Ogum O Zinho em Rio, Ogum O Zinho em Rio, Ogum O Zinho em Rio, Ogum Da lua Ouço a prece em tom de samba Tua voz me manda Vencer essa demanda Estou pronto pra lutar O Zinho em Rio, Ogum 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 Nossa, salva, fé e honra Parei, agora só eu e você, eu e você, só dois Eu choquei de ordem no meu coração Ela no meu peito fez arrumação Eu fui enquadrado nas regras do amor Hoje a minha vida ganhou mais sabor Sabe, completar minha outra metade Só me deu caminho pra felicidade Eu tô decidido a mudar meu viver E aonde foi eu só vou com você Pra sair, pra zoar, só dois É pra pagodear, só dois Vem meu time jogar, só dois Eu só vou com você Carnaval, viajar, só dois Ver e ver te cantar, só dois Cê é pra comemorar, só dois É assim igual feijão com arroz Só dois Cê é pra pagodear, só dois Vem meu time jogar, só dois Eu só vou com você Carnaval, viajar, só dois Ver e ver te cantar, só dois Cê é pra comemorar, só dois É assim igual feijão com arroz Aí, feijão com arroz Eu e você, boladinho juntinho Tem que pôr no carnaval, meu irmão Eu choque de orque no meu coração Ela no meu peito fez arrumação Eu fui enquadrado nas regras do amor Hoje, a minha vida ganhou mais sabor Vem! Sabe, completar minha outra metade Só, me deu caminho pra felicidade Eu, tô decidido a mudar meu viver E, aonde foi eu só vou com você Pra sair, pra zoar, só dois Cê é pra pagodear, só dois Vem meu time jogar, só dois Eu só vou com você Carnaval, viajar, só dois Ver e ver te cantar, só dois Cê é pra comemorar, só dois É assim igual feijão com arroz Só dois Cê é pra pagodear, só dois Vem meu time jogar, só dois Eu só vou com você Carnaval, viajar, só dois Ver e ver te cantar, só dois Cê é pra comemorar, só dois É assim igual feijão com arroz Desse jeitinho, pretinho, vou desse jeito contigo até o fim Até o fim, formou, formou Nossa Senhora Amor maior na área Os bons momentos ainda estão no céu para brilhar Meu querer é te amar Aonde você for, contigo eu vou estar Só você me faz sonhar Quando a luz do querer clarear teu prazer Vai voltar exalando, perfumando o amor Viajar nesse mundo sem fim Tudo isso pra mim não tem preço Eu quero de volta o seu amor E saudade de você E vontade de te ver E saudade de você Ter vontade de te ver Tenta samba na área Os bons momentos ainda estão no céu para brilhar Meu querer é te amar Aonde você for, contigo eu vou estar Só você me faz sonhar Pensa, André Valeu, Rosinho Quando a luz do querer clarear teu prazer Vai voltar exalando o perfume do amor Viajar nesse mundo sem fim Tudo isso pra mim não tem preço Eu quero de volta o seu amor E saudade de você E vontade de te ver E saudade de você E vontade de te ver Obrigado, família Tenta samba Valeu, Rosinho E saudade de você E vontade de te ver E saudade de você E vontade de te ver E saudade de você E vontade de te ver E saudade de você Se encontra a paz Quando se tem um belo encontro E além do mais E além de mim só a você E o que fazer Se o bem querer Reflete a chama da paixão E o nosso amor É corpo, alma e coração Pra te fazer Feliz Busquei no fundo A solução É sempre te amar Você e eu Flor e raiz Somente o tempo Pra dizer Nos separar Se encontra a paz Quando se tem um belo encontro E além do mais E além de mim só a você E o que fazer Se o bem querer Reflete a chama da paixão E o nosso amor É corpo, alma e coração Pra te fazer Pra te fazer Feliz Feliz Busquei no fundo A solução É sempre te amar Você e eu Você e eu Flor e raiz Somente o tempo Pra dizer Por nos separar Você e eu Flor e raiz Somente o tempo Somente o tempo Somente o tempo Pra dizer Por nos separar Se encontra a paz Se encontra a paz Quando se tem um belo encontro Deu-me a hora E você já não posso ficar Só mais uma vou partir Dei meu recado, deixo sossegado o lugar Tudo certo por aqui Eu vejo que a lua já foi, o sol já vai chegar Sou do sereno, mas preciso andar Afinal de contas, meu caminho é por aí Deu minha hora, eu sei, já não posso ficar Só mais uma vou partir Dei meu recado, deixo sossegado o lugar Tudo certo por aqui Eu vejo que a lua já foi, o sol já vai chegar Sou do sereno, mas preciso andar Afinal de contas, meu caminho é por aí E aí, quantas aventuras eu passei Lá no fundo eu pensei E nem sei explicar Mesmo sem motivos voltarei Não preciso ser rei Aprendi a reinar Espere que eu volto, não vou demorar Até logo, volto já Você diz meu nego, saudades já tá Até logo, volto já Prepare meu mundo, meu mar de carinho Até logo, volto já Me pede gostoso, mais um bocadinho Até logo, volto já Lele, 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 lele... Laiá, 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 laiá... Toma, lele, lele, lele... Lele, 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 lele... Laiá, 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 laiá... Deu minha hora, eu sei, já não posso ficar Só mais uma vou partir Dei meu recado, deixo sossegado o lugar Tudo certo por aqui, eu vejo que a lua já foi, o sol já vai chegar Sou do serino, mas preciso andar Afinal de contas, meu caminho é por aí Quantas aventuras eu passei Lá no fundo eu pensei e nem sei explicar Mesmo sem motivos voltarei Não preciso ser rei Aprendi a reinar Espere que eu volto, não vou demorar Até logo, volto já Você diz, meu nego, saudade chata Até logo, volto já Prepare meu mundo, meu mais carinho Até logo, volto já Pede gostoso, mais um bocadinho Até logo, volto já Espere que eu volto, não vou demorar Até logo, volto já Você diz, meu nego, saudade chata Até logo, volto já Prepare meu mundo, meu mais carinho Até logo, volto já Pede gostoso que eu dou Sem problema algum, no lerê, no lerê Até logo, volto já Lê 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 L Tchau, tchau.